A presidenta lembrou ainda que o governo trabalha para garantir crescimento ao país ainda neste ano. Nós continuamos combatendo para não trazer para o Brasil desemprego e baixa de crescimento estruturais e permanentes. Quando nós combatemos, nós estamos fazendo o que todo mundo faz. Quando se trata na sua casa, quando há algum problema. Nós estamos reajustando as nossas contas para prosseguir crescendo e acreditamos que isso se dará nos próximos meses, chegando ao final do ano.